Teve também uma polêmica com a questão do compositor de alguma música, não foi o boneco ou foi a do samba do funk? Foi uma outra música. Não foi de uma dessas? Ah, foi mesmo, o cara apareceu aí na televisão aí, dizendo que a música era dele, que história é essa aí? Ali é um, vou falar, um ex-DJ, quando eu comecei no funk, ele trabalhava com outros MCs, eu montei meu projeto de MC, a gente começou a rodar, a gente fechava alguns valores para cantar, inclusive nas festas de meu pai, a maior parte do dinheiro era dele, que a gente dava para ele, cada desequipamento e tudo, beleza. Aí, quando eu estava na banda do metrô, eu estava querendo colocar um DJ na banda para ter um momento rave, um momento de a banda descansar, e eu fazer um rave mesmo, um CO2, aquela agonia no palco. E aí, eu queria colocar ele. Só que não deu muito certo, só que ele estava indo para a minha casa direta, a gente estava fazendo algumas composições, eu estava gravando, tem até um funk gravado aqui, só que eu não vou soltar, por causa desse problema. E aí, a gente fez uma música, ele mandou um pedaço de música, eu completei a letra, gravei. Só que, tipo, pagodão, proibidão, fica ali no paredão. O paredão, a música que, o pagode que leva a gente foi como a do boneco, um pagode versão limpa, que estourou nacional e internacional, jogador de futebol geral. Então, a música era muito pesada. Aí, do nada, ele surtou, ele chegou em mim, ah, que está no seu canal no YouTube, eu quero dinheiro, eu quero isso, aí você vai me dar isso, vai ter que isso. Falei, calma, irmão, a música é pesada demais, não gerou visualizações nenhuma, eu vou te dar o quê? Eu vou te pagar o quê? E a música é minha também, a música é minha. Você fez um pedaço de música, eu completei, a música é minha. Só que eu mandei apagar, retirar das plataformas digitais, porque eu estava procurando muito problema. E aí, começou a ameaça, envolver pessoas e isso e tal, beleza. Aí, eu estava no mercado, aí um amigo meu, que está ficando lá em casa, que eu estou levando ele, que um dos meninos que estourou o passinho do boneco, ele pegou e me avisou, irmão. Rapaz, peraí, 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 você está falando um negócio, quem foi que inventou essa dança do boneco? Não, para terminar a história aí. Peraí, deixa eu só falar isso aqui, rapidinho. Bolete e Seu Putinho. Foi os dançadores mesmo? Isso. Tá. Aí, Seu Putinho pegou e me avisou, irmão, o Zé Duarte está falando mal de você na televisão. Aí, eu peguei e fiquei sem entender. Aí, fiquei sem entender, liguei o celular, aí estava geral mandando vídeo, quando eu fui ver, era ele, o DJ. Só que, sou super de boa, fiquei com minha consciência limpa, porque a música também é minha. E eu tiro como inveja, entendeu? Eu tiro como inveja, sempre falei que ia ajudar ele, estava montando o projeto, vim para a Cinco Produções, ia colocar ele no projeto para ele rodar comigo, fazer esse papel. Mas eu acabei colocando outro DJ para trabalhar comigo e me mantive, quis ele distante, entendeu? Aqui do meu lado, só quero pessoas que querem de verdade comigo, que é para somar, entendeu? Nunca tive olho nas paradas de ninguém e ele colocou o olho nas minhas coisas. Eu veio falar do meu carro, fui para a televisão falar do meu carro. Conquistei meu carro através do meu corre, com o meu empresário, pedindo a Deus, juntando o meu dinheiro. Entrei nas Cinco Produções, queria pegar meu carro, falei que ia conquistar meu carro. Conquistei meu carro com quatro meses nas Cinco Produções. Juntei meu dinheiro ali, ó. E aí, fui para a televisão, fui falar, mas está super de boa. Estou de boa, estou tranquilo. Entrego ele, no amor de Deus. Isso aí. Ele estava reclamando da música do boneco ou não? Não, ele levou para a televisão ali para querer prejudicar, para dar a entender que era a música do boneco, mas não foi a música do boneco. Era outra música, que tinha outra versão. Todas as músicas que estão no bloco do Polo é minha. Sou eu que faço, eu que crio. E a música que ele está reclamando nem tinha visualizações? Não gerou nada, eu mandei retirar da plataforma, não está nem na minha plataforma. Então por que diabo ele estava reclamando da música que não deu dinheiro mesmo? Porque ele disse que quer dinheiro e a música era pesada, não ia gerar. As pessoas não esquecem de escutar música tão pesada que era. E a partir do momento que você te retirou também? Eu avisei. Acabou ali, né? Avisei a ele, ó irmão, retirei para não causar problema, está de boa ele, beleza. E por que o cara não lhe procurou para conversar com você de boa na manhã? Como eu falei, eu tirei com inveja mesmo, um recalque mesmo da pessoa. E fiquei sem acreditar, fiquei mal. No dia eu fiquei mal. Quando eu vi ele na televisão ali eu fiquei mal. Porque coloquei várias vezes ele em minha casa, pô. Segundo você, você ajudou ele, né? Ajudei. Você queria botar ele no projeto também, né? Ia colocar ele no projeto, já estava conversando com o pessoal da 5. Não coloquei porque senti ar de inveja e coloquei outro DJ para trabalhar comigo. Acabei quebrando a cara. É, mais uma vez. Queria fazer o momento que você falou no show. Isso, esse momento. A gente fez e agora eu estou querendo voltar de novo a fazer isso. E aí Legenda Adriana Zanotto